Não sei como é que tá a luz aí na câmera, galera, mas a visão aqui é fantástica. Olha aí quem anda de avião, vamos ver umas coisas que parecem aqui. Eu lembro que quando a gente tá rápido, eu acho que a tarrafa é alta e pode ir lá. E a água não tem mais. Olha lá, os picos, né? Nossa, esse ano já foi demais. Pô, os meninos não foram lá no Salvador. E até pra ficar mais pra baixo. Agora ainda choveu menos que 2017. Mas 2017 eu lembro que a gente saiu todas as noites, né? É, porque a chuva foi em horários diferentes. E a noite foi nossa, né? Você tem a carteira aqui na piciaria. Não, e quando choveu aqui foi muita água. Em 2017 pode ter chovido mais as coisas, tipo escadinha, né? Falei com a mãe mais cedo, ela falou que o Brasil é seu pai. Agora eu falei com ele também. Choveu no tempo todo. Choveu no tempo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.